Olá, eu sou Carolina Lima, sou aluna do curso noturno de licenciatura em dança da UFBA. Eu sou de Belo Horizonte, onde eu fiz o ensino médio na Escola Estadual Dom Cabral e vim para Salvador em 2017 para poder iniciar a graduação. Eu entrei na UFBA através de vagas residuais, que é uma forma de ingresso para alunos que já possuem outro curso superior ou que estão trocando de curso dentro da instituição. Eu escolhi a dança na UFBA porque é um dos melhores cursos da América Latina, com professoras e professoras reconhecidos e qualificados. O curso é teórico prático, com bastante atividade prática, mas ele não deixa de lado o conteúdo reflexivo sobre o fazer a dança e o papel do artista e o educador, no caso da licenciatura, dentro da sociedade. O curso noturno abre possibilidade também de trabalhar durante o dia, de estagiar ou mesmo fazer outras atividades. Então ele te possibilita também isso. Historicamente, eu vejo que a arte sempre foi vista como apenas um hobby e o curso de licenciatura, ele catalisa no aluno a ideia de que a dança é uma área de conhecimento, uma profissão e em muito contribui para o desenvolvimento mesmo da sociedade e dessa forma de pensar e de fazer a dança. Eu gosto muito dos professores e das professoras da UFBA. A coordenação é uma coordenação muito aberta e os colegas da dança são muito parceiros mesmo e colaborativos. A dança tem um ambiente muito acolhedor e também é um ambiente produtor de conhecimento, com várias oportunidades de extensão, pesquisa, ensino e vale a pena conhecer mais sobre a nossa escola e o nosso curso. Eu sou a cara da UFBA e por isso eu estou aqui.